Na Alemanha, a polícia já descartou a hipótese de ataque terrorista na explosão ocorrida esta terça-feira de manhã no centro de Berlim. Uma pessoa morreu. O condutor da viatura que explodiu por volta das 8 horas da manhã quando circulava junto à ópera alemã no distrito de Charlottenburg. A vítima de 43 anos era já conhecida das autoridades por suspeitas de tráfico de drogas, jogo ilegal e falsificação de dinheiro. O homem ainda saiu do veículo após a explosão, mas morreu no local. O carro ficou danificado, sobretudo no lugar do condutor. A polícia suspeita agora de uma execução entre grupos de crime organizado.